Senhoras e senhores, senhor presidente desta Casa de Leis, senhor Pedro Anjo, mais componentes da mesa e demais vereadores, autoridades presentes, distrito público. Hoje é um dia honrado para mim e fui um dos criadores desta Casa, já tenho a honra de falar da tribuna que leva o fenômeno, porque elas ficaram nesta Casa de Leis. A data de hoje é uma data, para nós, para esse povo presente, que todo mundo é jovem aqui, quase todos têm idade de ser do neto, a vida do trabalhador não foi fácil, né? De trabalho ruim e vida difícil, eu entendo, né? Vocês estão vendo aquelas regiões secas, um pouco de fome e de sede? Foi ali que eu me criei. Você está bem, né? Viajando com tropa, correndo de lanteão, ele tinha uma verdadeira moradia na minha região. Olha, a vida não foi fácil. A sorte que eu tenho, que eu não fiquei velho, eu sou novo ainda, né? Estou completando apenas esse dia, 80 anos de serviço. Serviço não mata ninguém, né? Se matasse, eu teria morrido. De serviço ruim e vida ruim, não tem velho de ninguém. Eu queria saber o que eu tinha, mas desde outubro de 55, vinha adquirir a primeira propriedade daquele retorno, em conjunto, nos formais, mas uma arepa loteada. Não posso botar a história inteira, porque se não, eu fico a noite inteira aqui, amanhã subiu, né? Mas em 59, nós fizemos um loteamento e eu vim para ficar aqui em Rupitiva. Pouca gente imagina o que seria daquele tempo. Quantas vezes falam Rupitiva, não vai para frente. Diga, não vai mesmo. Aqui não vai para frente. Você viesse quando eu vim aqui, que para mim foi ontem, que o dia que o ônibus quebrava, eu ficava no caminho, eu saí de Santos para vir a uma festa de Santo Antônio, cheguei em Itapcirica, olha que tinha quebrado a casa. Eu consegui uma carona na terra de São Lourenço e tive que fazer a festa sozinho em São Lourenço quando chegou. Então, hoje, para mim, isso aqui é uma grande metrópole, né? Eu morava no Teocista na Langeira, vinha dando a pé, tomava o rosto para ir telefonar em Itapcirica para Santos, e tinha uma cabina telefônica na rua, assim, na Tese, dizia-se que era da companhia telefônica brasileira, que não era brasileira, era canadense. Muitas vezes, quando abria a cabina, o telefone estava quebrado. E aqui ia ter ação de trabalho. Entra e ele volta para telefonar, pessoas voltaram lá para noite. E eu, que tinha uma vida razoável nesse tempo, que estava em Santos, trabalhando na corporação da Polícia do Porto, tinha uma vida bem melhor. E fiquei admirado da casa, da compresa, da dificuldade que vivia esse povo de Umitíba. Era do ciclo do carvão, que começou para os anos 40. Começou com o Lourenço Soares, que foi um dos primeiros a cuidar do carvão. Era o pai daquela agonia que estava com o Pouso da Briga. O povo aqui vivia só da extração do carvão. O preço era ruim. Tinha dificuldade para tirar. Então, esses poucos eram sofredores. Dava graças a Deus quando achava alguém que dava um dia de serviço. A alimentação era mais do feijão, com farinha de milho. A vida era difícil. A saúde era o curador que tinha para rezar para nós. Tinha apenas três professores, a Dona Maria José, a Maria Tereza e a Maria Cecília. E hoje, nós fabricamos o município, foi muita dificuldade. Fizemos eleição em 65, de março em 65, nós conseguimos fabricar 585 eleitou a martelo. Então, o povo, inclusive a minha mulher, a alfabética é a maior parte do povo. E hoje, nós estamos vendo esse povo com uma bela regadinha, tem uma vida muito boa. Nós só não temos segurança. O povo para os sofredores com a segurança são estes de custos aí. Aqui no militar, hoje em 30 eu tenho um filho que também está aí. E graças a Deus, ele já está aí a completar serviço dele, já construiu o presidente. Está sendo criado aqui no objetivo. E hoje, o trabalhador, eu tenho um certo problema, eu tenho que explicar, é difícil a vida, mas tem onde trabalhar. O povo já ganhou muito pouco, o povo foi bonito, foi bem arrumado, mas já estava todos de pé descasso. Estão lutando no analfabeto. Hoje, eu vejo isso daqui em uma grande letroca. O quanto a gente sabia que tem tudo aí. Eu me casei com uma mulher, a minha mulher era no analfabeto, ela quase morreu, que sou ser analfabeto, que eu sou matricona, tenho seis filhos, hoje todos vão sendo formados. Então, o dia do trabalho, hoje, que nós estamos representando, representa uma grande glória para quem viveu o nosso tempo. Eu sei que, graças a Deus, eu estou completando 80, eu prometi que ele manda de serviço. Já fiz 87, não baixando 88, o pessoal fica velho, mas, a palavra do pessoal presente, que estou aqui, quase todo mundo me conhece, eu trabalho todos os dias, o ano inteiro. Até agora, eu não consegui meter a pertença, tenho que trabalhar para só viver. E, ainda assim, porque é isso, que eu posso fazer isso, que tanta gente tem vontade de fazer isso, não pode. Então, parabéns pelo trabalho, para o pessoal que tem a vida muito brilhante, que quando outros tiveram, e, Deus que me sobe a todos, e vamos voltar para o Júpiter, não é fácil. Quando eu cheguei aqui, cheguei fuxitando, que ia criar acontecimentos no clima, muita gente chateava. deixe de ser povo, não é que você vai criar um discípulo, no lugar que tem 60 casas, não tem nada aqui, você quer criar um discípulo, como é que você não viveu de que? Eu falei, olha lá, o povo aqui é muito religioso, mas o que é que tem religião, com a vida, com o progresso, existe uma parada bíblica, apesar de que eu não tenho mais religião nenhuma, mas isso bem só no plano, vivo eu, que me dá graça para o bem. Então, nós lutamos, criamos o município, eu estava por um tempo aqui, sem ruído de vida, que ela estava morrendo, fui candidato, fui o quinto vereador, mais votado, e estamos por aí. Hoje, eu sinto feliz, ver se a gente tem a nossa Câmara, é uma saletinha emprestada, uma cadeira, água do Sotinho do Rio de São Lourenço, para beber, o vereador não tinha direito a nada, nem água, porque ele havia ido para o prefeito, secretário da Câmara, ele ia falar com o governo, com a secretaria, e ele avisava, vereador, se você tiver dinheiro, você leve, que a custa da prefeitura, você não vai tomar um cafezinho, senão não vai ter problema, a prefeitura, o município da Câmara. Bom, já falei bastante, quem fala muito errado, uma boa noite, muito obrigada a todos. Obrigada.